O que você fala é o meu chão? A gente mandou, imagina o primeiro, quem gravou? Henrique Juliano Henrique Juliano Depois que mudou para Goiânia, aprendeu a cantar na igreja Aos 12 anos, começou a compor Fez músicas para artistas como Wesley Estafadão e Matheus de Cauã Mas quando chegou a vez dela brilhar nos palcos A pegada foi feita, sendo que lançou a música sertaneja Com um universo musical até então, predominantemente masculino Ao lado de tudo, mulheres empoderadas Que não levavam desafio para casa E adoravam curtir a vida Mais de 22 milhões de inscritos Autores foram 26 álbuns lançados O último patrou as 35% Ao lado da Mariana... O primeiro talk show a entrevistar, fazer uma entrevista grande com a Marília Mendonça Ela sempre foi uma pessoa muito legal, muito divertida Estamos aí chateados, não só por ela, como pelas outras pessoas que estavam no avião Então, hoje à noite, no Denoite, a gente vai fazer um compilado de todas as vezes que a Marília Mendonça esteve no nosso programa E vamos exibir essa unidade Eu quero desejar os meus profundos sentimentos aos familiares, aos amigos, aos fãs Acomenhar...